Bom, a gente tá aqui numa corrida mega robot, pera aí, deixa eu ver no social clube que começa aqui Mega Robot Lite, criado pelo T-Bone Louco Corrida acrobática de 1 a 30 jogadores, super, voltas e 4.5, 4.95 km E também tem o Gator aí, né, ele achou que ia esquecer demais, esquecer não E aí, ó, e aí, ó, tudo bem, cara? Deixa eu ver, esquece, mas o que é isso aqui, uns tubos aqui? Nossa, esses fogos aqui Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Eita, caralho, quase que eu fui enganado O fogo de Bramete faz você se distrair Caralho, foi com o carro, nada a ver mesmo, hein, cara Nunca vi esse carro na minha vida Ah não, mano, ah Ai, ai É mó trap, mano Ah, o cara colocou um freio aqui, mano, mas que tipo de pessoa põe um freio aqui, você não quer pra fazer um all-ride É, sabe que tipo de pessoa faz isso Wow, bitch, come on Mano, tipo, geralmente a gente anda dentro do tubo, né Pelo menos não, mano Ah, mano, é mentira, velho, não É pra raspar Eu, geralmente a gente anda dentro do tubo, né Era pra eu pegar no asilo, né Hein, Gator, geralmente é pra gente andar dentro do tubo, né Acho que pra isso que a Rockstar fez Ou você ainda não chegou nessa parte que eu estou lhe dizendo Ah, consegui Ah não, cara Ai, velho Oh, andar dentro do tubo é ou assim, mano É pra entrar dentro do tubo? Não, é por cima mesmo Pô, eu ia entrar dentro do tubo Poxa, você passou na minha frente? Ah não, você tá atrás de mim Pô, eu tô muito atrás de você Pô, mano, andar em cima dos tubos é cruel, hein, mano Ah, mano, caraca, velho Quando ele raspa naquele negócio lá de show É, que... Outdoor, eu acho que falo assim Mas é pra raspar naquilo Ou quando ele raspa ali o... Não, não é É sim, eu raspei Nossa, mano, andar nesse tubo é chatão Ah, mano, o Tyrus não é pra fazer isso, cara No tiro, no tiro Vamos dar tiro em todo mundo Mano, eu vou ir mais devagar aqui em cima, velho Porque aqui em cima tá todo lascado Ah, mano, eu vou tentar fazer em primeira pessoa Cê é doido, eu vou também Só porque cê vai, eu vou Passar... Tô fazendo um ride aqui Ixi, eu não consigo sair Ah, tá Mano, por cima dos tubos pra quê, criador? Cê quer ser diferenciado? Faz um ride dentro da água, né, Cláudio? Poxa, precisava andar em cima do tubo? Ah, velho, caralho Só fiz merda Ah, não, se eu errar aqui Eu vou ficar muito bravo Não Ah, velho Eu não sabia que era pra pular pra lá Ah, fica tranquilo Eu nunca perdi essa corrida, velho Impossível tu perder por causa que... Porra Esse cara tá uma merda Tô fazendo drift aqui O cara colocou um anel de fogo dentro do mesmo, velho Com os tiros aqui É nada, eu sei que é ruim, né Ó lá, velho, ele roda demais No... Onde ele vai raspar o bagulho Ai, ai, ai Nossa, na pontinha Tem uma bola aqui Mano, eu fui criar corrida Eu não consegui usar essa bola de boliche, velho Eu não achei ela Aí, consegui Aí Quanto também? 15 segundos longe de mim Nem tanto, nem pouco 240 Pra mim tá 15 segundos Ah, agora atualizou 2 e 40 Tô na segunda volta aqui já Ah, mas eu tô maluco Daqui a pouco aparece a mensagem da humilhação aí na sua tela Qual que você fica chiu? Já apareceu aí? Não Aham Ai, ai Eu caí na passagem Não, não Vou, sei lá Uma volta nessa frente Ah, não Aí Continua errando aí Que eu tô te alcançando já Ah, não Não, só não, velho Corrida Paguei micro nessa corrida aqui Se eu te alcançar, eu juro que eu vou te passar de rei Agora eu sei, eu vou pegar sempre os vídeos Ó, eu vou passar de primeira aqui a parte que você errou ainda Só pra zoar com você Pra que carro? Tô com o rei 7b É isso mesmo Ah, eu tô com Ah, mano Eu errei, mano Ah, não, peguei o check-in-point What the fuck? Não Pera Que louco O check-in-point é lá em cima do tubo Eu achei que era no final do allride Ah, é, consegui Wow, segunda volta? Não Que lerdeza, gente Lógico, velho Nunca mais fiz esse carro O criador, pra evitar que os espertão passassem isso aqui por dentro Ele colocou umas partes tampando o tubo Mas é um cuzão da Beróxica Vai, 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 vai Tô passando de primeira aqui Orra! Caralho, meu carro tá refitando muito, velho Até agora eu não caí do tubo Two volts Aí, 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 aí Tá, poxa Não apareceu pra mim que é a segunda volta Ah, porque é lá na frente, velho É, é só lá na linha Nossa, você tá Tá alcançando, tá 2 minutos e 4 Caralho Poxa, perdeu um zero Pra você, o NC teria que durar 2 minutos Vai, 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 vai Falta pouco Falta pouco Estamos chegando ao fim do tubo aqui É só pular agora Aí Agora vamos ver se eu vou cair lá Aí, 2 minutos Tá, evoluindo Caiu Aí, certinho, mano Terei como explodir aqui Caiu como uma luva E uma mão Porra, agora eu faço bagulho de primeira, né? Vamos lá Vamos lá Ainda vou dar um mortalzinho aqui Pra zoar com a cara do Gator, ó Vou mostrar qual ruim ele é Ó, losco Mortal com sucesso Ainda ganhei 50 RP por ter feito isso Sou um menino malabarista Ó, como eu sou Como eu sou o mano das broodagem Eu vou te esperar aqui Olha, fica falando aí 1 minuto e 30 já, hein? É, eu vou te esperar aqui no final da corrida Ó, vou fazer questão de te esperar É? Fazer questão aqui, ó Caramba, bem longe aí, cara Tudo em longe Deixa eu ver se eu restaurar onde que eu vou parar Pra ver se dá tempo de ir atrás de você Onde você tá? Você tá andando no tubo? Não, caralho, irmão Eu vou ir atrás Tô indo atrás de você, garoto A hora que eu te ver aqui eu restauro Vamos lá Voltando Eu acho que se fizesse essa corrida ao contrário aqui Também daria, velho Ah, eu vou te esperar aqui na linha de pouso Na linha de pouso Ué, cara, vai lá me procurar, mano Eu vou empurrar a bola lá embaixo Uh, eita, eu caí junto Vou ter que restaurar de qualquer jeito aqui Agora que eu sei que você tá vindo Ah, não, velho Eu tô lá no raid, velho Eu tô lá no raid Eu tava andando isso tudo E eu não tinha pegado checkpoint nenhum E eu não percebi Tô te esperando aqui, ó Na linha de chegada Queibando Vai lá procurar Vem aqui, cara Na moral Tô preso aqui Eu tô vendo o seu preso aí Tô te vendo daqui, ó Você tá passando na parte rosa ali Ele vai passar por dentro do pneu agora Não consegui Ah, é ruim pra caramba Não, mano, esse carro Esse carro aqui não tá pegando potência Chegando pra lá Uhum Um carro que não presta, né É lógico Oh, yes Sempre a culpa é do carro Nunca o motorista tá errado É, o motorista é um piso da Axe Olha quem está aqui Vou te dar a chance de me passar Já restaurou, filho da puta Esqueceu que o restaurado aqui é rápido? Tchau Vou terminar de ré ainda Pra humilhar mais Vou esperar ele chegar perto Pra terminar ainda Oh, oh Oh, oh Oh Nem que você tivesse de carro de arrancada Você não ia terminar Que isso, moleque Se eu tivesse com um X80 até chegava Chegava em segundo do mesmo jeito Faltando 10 metros E você faltando 100 Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá like Se não gostou, dá like também O vídeo vai ficando por aqui